Você já teve uma ideia brilhante e não conseguiu expressá-la? Ou você já assistiu um palestrante muito talentoso, mas ele não conseguiu te cativar, ou seja, não gerou conexão? Será que basta ser muito inteligente ou ter muito conteúdo sobre o assunto ou até técnico, mas não saber expressar através da sua comunicação? Isso também gera ruído na comunicação, porque não basta só a gente ter todo o conhecimento sobre aquele assunto, mas nós temos que ter necessidade de saber expressar para o outro entender e compreender. Sou Silvia Andrade, fonoaudióloga, mentora em comunicação, e criei este canal para você, para você se expressar da melhor forma possível e saudável. Se este assunto te interessa, se inscreva nesse canal, não deixe de dar um joinha, ative as notificações e também envia esse vídeo para aquela pessoa que é talentosa, mas ela não consegue passar para o outro que ela sabe. O que acontece com essas pessoas? É fundamental a gente compreender porque tem pessoas que são tão talentosas e não conseguem expressar o conteúdo, ou seja, não conseguem ensinar para outra pessoa. E há pessoas que têm menos conhecimento e cativa muito mais que essa pessoa que é tão talentosa. O que será que acontece? Vamos entender, essas pessoas que têm muito conhecimento, elas querem aprofundar muito no conteúdo, ou seja, elas estudam muito, mas elas esquecem de treinar a sua comunicação para expressar o que sabem. Já vi muitas pessoas falando assim, nossa, o meu professor, eu vejo que ele sabe muito, porém eu não entendo nada que ele fala. Ele não consegue expressar suas ideias, ou ele não consegue nem ensinar o que ele sabe. Então, para a gente expressar da melhor forma possível, além de ter todo o conhecimento, você pode ser aquela pessoa mais magnífica naquele assunto, você tem que saber passar para o outro. Sabe por quê? Porque a gente não pode morrer com conhecimento, a gente tem que transmitir para o outro, porque essa é a nossa missão, ajudar o outro a aprender. É isso, é fundamental, que além desse conhecimento, a gente saber expressar. Tendo o que? O treinamento da comunicação. E eu estou falando da expressividade não verbal. O que é a expressividade não verbal? É aquela forma que você expressa para o outro, através dos seus gestos, da sua expressão facial, da sua expressão postural, pela sua articulação, abertura de boca e pela sua voz. Essas expressões são fundamentais para você gerar conexão com o outro. Então, você que sabe muito conteúdo, não se esqueça de treinar a sua expressividade não verbal. Porque assim, você vai cativar e também vai saber passar de forma mais efetiva o seu conhecimento. E para você que quer aprofundar a respeito de melhorar sua expressividade não verbal, me siga nesse canal. Ou seja, se inscreva. Sabe por quê? Porque eu já ensinei vários conteúdos como expressar adiante a câmera, como utilizar a expressividade não verbal, além de falar dos estilos comunicativos. Então, não perca tempo. Se inscreva agora.